Universalmente, sim, em qualquer lugar do mundo, o método em clave de sol, independente do instrumento, desde o baixo, barito, no tenor, passando pelo alto, soprano e sopranino, clave de sol. São transpositores e os graves transpositores de oitava. Porém, na coclegação, a parte de tenor e baixo, porque nossos dinários estão inscritos em soprano contra alto, tenor e baixo, estão na clave de fá. Então a gente precisa ter essa leitura da clave de fá para fazer essas vozes. O primeiro saxofonista a participar do podcast e nós falamos sobre a história do sax, quem foi que inventou, como foi que foi inventado esse sax, o que mudou, o que não mudou, histórias engraçadas com o sax, falamos sobre o quarteto Sax Brasil, que é onde o Giancarlo toca, as manutenções que devem ser feitas no sax, quanto custa um sax, qual é a dificuldade. O Giancarlo falou sobre a experiência de tocar em outros países com o quarteto de saxofone, falamos sobre todos os tipos de sax, barítono, soprano, alto, tenor, sopranino, enfim, tudo sobre saxofone, com um cara que tem um papo muito agradável. Ele que também é encarregado na CCB, lá em Sorocaba. E pra você que vem acompanhando, pega papel e caneta, porque esse episódio tá cheio de ideias pra você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Atualmente, ele é aluno de mestrado em música pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Iniciou seus estudos de saxofone aos 10 anos de idade no Conservatório Tatuí, onde se formou em 2001. Já foi solista convidado da Banda Sinfônica da Academia da Força Aérea. E em 2013, foi jurado do 12º Concurso Nacional para Estudiantes de Saxofone Clássico Marcel Mill, realizado na Cidade do México. Como professor de saxofone, já atuou em diversos eventos pelo Brasil e exterior, como em Leme, Sorocaba, Curitiba e Colômbia. Integrando o Quarteto Sax Brasil, venceu o 28º Concurso Latino-Americano Rosa Mística, na categoria Música de Câmara. Também, com o mesmo grupo, participou como convidado de encontros internacionais de quarteto de saxofone, em Tatuí, em Montevidéu, no Uruguai, em La Pampa, na Argentina, no México e na Colômbia. Participou de aulas e masterclasses com renomados mestres do saxofone, como Dale Underwood, Gilson Florencio, Eugène Rousseau, James Hullick, Claude Delangli, Rodrigo Capistrano, Pedro Bittencourt, entre outros. Integrando a Banda Sinfônica do Conservatório Tatuí, já gravou sete CDs e um DVD, atuando como solista, e já acompanhou renomados artistas da MPB, como Leila Pinheiro e Moraes Moreira. Ele é professor de saxofone do Conservatório Tatuí e da Escola Municipal de Música Enoque da Silva, da cidade de Alumínio, São Paulo. Giancarlo, que prazer ter você aqui. Prazer é meu, Ricardo. Obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui com você. Pra mim é uma grande honra aqui e um prazer conversar um pouquinho sobre a minha carreira, sobre saxofone, sobre música. Maravilha. E eu que agradeço a sua disponibilidade, a sua força de vir. Às vezes a gente chama alguma pessoa ou outra e o pessoal, mas tem que ir até aí, né? E aí, quando eu chamei no começo, eu chamei alguns músicos mais próximos e eles vieram sem que se chamavam, não, vamos fazer, né? E agora, às vezes eu fico pensando, falo, poxa vida, né? Todo mundo já, 28, 27 episódios já gravados, quase 30 episódios, né? Todo mundo veio, né? Por que que às vezes a pessoa fala aí? E às vezes tá tão pertinho e a pessoa ainda fica assim, ah, mas tem que ir até aí, né? E eu acho muito legal vocês virem até aqui, né? Porque é diferente você assistir uma live, um negócio gravado pelo Zoom, que sempre tem um delayzinho ali na pergunta e na resposta, né? A dinâmica é diferente. Então, assim, obrigado pela sua disponibilidade, pela sua força de vir até aqui, tá bom? Ô, Jean, vamos falar de saxofone ou sax? Tá correto? Uma vez uma pessoa me chamou atenção na internet e eu fiquei sem saber se era verdade ou não, porque eu falei, escrevi sax. A pessoa falou alguma coisa e eu escrevi sax. E ela veio embaixo e escreveu assim, tá errado, não pode falar sax, só pode falar saxofone. Quem que inventou, por que que tem esse nome, pode ou não pode falar saxofone, sax ou Jean? Vamos lá, Ricardo. Pode, sem problema nenhum, porque o sax é uma abreviação do nome do instrumento, né? Saxofone, sax. Aliás, o nome do instrumento vem do sobrenome de seu criador, né? Ele foi criado por um belga, que é nascido em Dinã, chamado Antoine Joseph Sax. As pessoas conhecem mais por Adolphe Sax. Adolphe era um apelido dele. Então, ele criou esse instrumento e colocou o nome dele, saxofone. Então, não há problema nenhum quanto a utilizar a abreviação sax sem problema nenhum. Estamos falando do mesmo instrumento. Só uma licencinha, então, para eu falar uma coisa. Um recado para você que está aqui assistindo, ouvindo a gente no podcast aqui do Dicas para Avelinistas. Quem patrocina esse podcast aqui é a nossa empresa, Instituto Educação do Talento, tá bom? Se você tem uma empresa relacionada ao nosso ramo, que quer patrocinar o nosso podcast, manda uma mensagem aí e a gente conversa. Mas, por enquanto, é só a nossa empresa, Instituto Educação do Talento, que a gente tem cursos presenciais e cursos online de violino, viola, violoncelo, piano, violão. E também temos treinamento para professores de violino dentro da nossa metodologia. Para você saber mais, basta você clicar nesse QR Code que aparece aqui sempre na tela ou na descrição aí do vídeo. Sempre tem um link do WhatsApp para você chamar a gente para conversar, ok? Outro recadinho bem rápido é que você pode se tornar membro do canal Dicas para Avelinistas. Aqui embaixo do vídeo, dentro do YouTube, tem um botãozinho assim aí embaixo. Seja membro. Você clica, tem um vídeo explicando mais. Você pode ter acesso a centenas de vídeos exclusivos. Dentro desses vídeos, são vídeos que estão gravados. Os hinos da CCB, soprano e contra alto violino, com introdução. São vídeos exclusivos. Também vídeos do nosso curso de MSA. Explicando de maneira super facilitada como trabalhar o MSA. Você tem acesso a conteúdos exclusivos. Assim, saiba mais entrando aqui no nosso canal e sendo membro assinante do canal. E não se esqueça, deixa o seu like aqui no vídeo e o seu comentário. Você está gostando dos podcasts? E se esquece, clica no like, é um jeito de fortalecer o canal e a gente saber que você está gostando. Então, vamos lá. Vamos continuar o nosso papo aqui. E como que foi essa invenção aí? O que o cara fez? E como que era o primeiro? O que mudou até hoje? Como que foi hoje? Então, Adolf Sachs, ele foi filho, né? Era filho de Charles J. Sachs, que era o construtor de instrumentos, né? Tinha uma oficina de luteria. E naquele ambiente da oficina do pai, ele sofreu alguns acidentes. Os historiadores falam que ele caiu numa fornalha e queimou de um lado. Bebeu um copo de água com ácido, né? E sua mãe falava que ele estava condenado à desgraça e não sobreviveria. Então, ele sofreu muitas questões e acidentes, né? E ele ainda, ele é um belga, né? Nasceu na cidade de Nã. E ainda, quando ele estava ali em Bruxelas, que hoje é a capital da Bélgica, ele tinha um sonho de construir um instrumento que, pelo caráter da sua voz, se assemelhasse aos instrumentos de cordas, porém com mais força e intensidade. Daí ele concebeu o saxofone, né? É um instrumento que ele não tem antecessores. Então, assim, quando ele foi para Paris, 1840, ele já tinha, já, uma... 1842, se eu não me engano, ele já tinha um protótipo desse instrumento, que os historiadores falam que em 1839 ele já tinha esse protótipo. Porém, ele só veio a patentear esse instrumento em 1846. Esse instrumento, ele... O primeiro instrumento que ele concebeu foi um instrumento grave, que o professor Jean-Marie Londex, ele foi professor do conservatório de Bordeaux, ele fala, no seu livro, que alguns falam que era um saxofone baixo. No livro dele, ele fala que é o atual saxofone barítono e mi bemol. Então, ele começou pelos graves. Ah, então o primeiro que ele criou foi já o tamanho do barítono. Foi um instrumento grave. E depois, a partir disso, ele foi concebendo os outros instrumentos da família, né? Que parte do sopranino e ia até o contrabaixo, né? Hoje, os mais comuns são o soprano, o alto, né? O tenor e o barítono, que é um quarteto de saxofones clássico, né? Então, o Adolf Sachs patenteia esse instrumento em 1846. Ele consegue muitos amigos. Um deles é o Berlioz, né? Era muito amigo dele. Insere em uma das suas obras o saxofone. Ele fale três vezes o Adolf Sachs. Morreu na total ruína. E o saxofone quase ficou no esquecimento no final da sua vida, né? Foi isso. Caramba! Basicamente, a história é muito longa, né? É longa, né? E, assim, estou resumindo bem rápido. Mas já criou, por exemplo, o barítono do jeito que é hoje? Ou teve algumas alterações? Teve alterações. Sim, teve alterações. Ele tinha menos chaves, menos recursos. Era um saxofone mais simples, vamos dizer assim. Não tinha tantas chaves assim. Com o barítono, eu posso falar um pouco mais com propriedade. Todos os instrumentos hoje, atualmente, eles começam... Estou falando da nota do instrumento, tá? O saxofone é um instrumento transpositor, para começo de história. Todos? Todos. Não tem nenhum que é... Não. Ele é transpositor? Tinha. Foi concebido um saxofone em dó. Não foi o Adolf Sachs que fez, né? E por que que ele tem que ser assim? Então, ele é transpositor exatamente para o saxofonista conseguir tocar todos. Então, é a mesma digitação para todos os instrumentos. Porque não daria para deixar todos. Fica difícil você ter que saber uma outra digitação do instrumento. Vamos supor, eu tocava... O alto é em mi bemol. O tenor é em si. Se não fosse a mesma digitação, teria dificuldade de eu passar de um instrumento para o outro. A digitação é a mesma. Sabe a digitação da flauta? Ah, entendi. Então, se eu fechar todos os furos ali, é dó na flauta. No sax é dó também. Aqui, todos os dedos aqui. Tanto para o sopranino quanto para o barítono? A todos. Só que soa, no caso do alto, soa mi bemol, tudo fechado. No dó, posição de dó. No tenor, soa si bemol. E ele é transpositor exatamente para a gente conseguir tocar. O saxofonista conseguir tocar todos. Claro, tem algumas mudanças de embocadura, forma. Lê clave de sol? Clave de sol. Até o alto? Todos. A todos? O barítono também e o tenor? São transpositores de oitava. Então, só no CCB que ele lê clave de sol. Exatamente. No mundo inteiro, em qualquer escola, o saxofone é clave de sol. O método é clave de sol. As obras são clave de sol. Você vai tocar num grupo, num quarteto? Ou numa banda sinfônica? A partitura já está transposta para você clave de sol. Clave de sol. Isso é uma coisa que, na CCB, o cara sofreu por anos. Sofreu, assim, no começo, né? Porque depois que ele pega o jeito... É... Porque antes era tudo, ele tinha que ficar transpondo. Para mim, foi um grande sofrimento. Posso falar por conhecimento de causa. Porque quando eu comecei... Porque eu comecei a estudar, não foi na igreja. Embora, quando eu nasci, meus pais já eram da congregação. Entendi. Eu comecei a aprender no conservatório. Posteriormente, eu comecei a fazer aula na igreja e tocar. Entendi. E não existia o inário e mi bemol. É, não. Agora, né? Quando é que saiu o inário 5? Em 2002, se eu não me engano. Não, no inário 4... Ah, já tinha? Tinha o inário e mi bemol. Ah, já tinha? Sim. Ah, não. Eu pensei que era agora, no 5. Não, não. O inário 4 já tinha o inário e mi bemol em 2002. Antes disso, não tinha. A gente tinha que transportar na cabeça. Mas também o cara que tocava há 20 anos em 2002, ele falou, não, deixa assim que dá melhor. Eu vou transportando aqui do que até... Você acredita que, embora... É muito engraçado. Ou não. Eu acredito que, embora eu tenha aprendido a ler sem transporte, no conservatório... É, porque você aprendeu na sala. Depois eu aprendi a transportar, até hoje eu toco no inário e mi bemol. Eu não migrei para o inário e mi bemol. Você vai transportando. Foi transportando na minha cabeça. Não teria problema nenhum. Eu tenho essa facilidade. E para transportar, aquela de faca que vai tocar? Como que é? Aí é difícil, viu? Nossa. Por isso que eu falei... Muito já pensado nisso. Pois é. O assunto que você estartou aí, a clave de fá, é porque você vê todo o método em clave de sol. Aí no inário você tem que ver clave de fá. Dá uma complicaçãozinha, porque você tem que saber as duas claves, né? Não, e eu pensei mesmo, porque o tenor ele já é um instrumento grave, né? Só que... O barítono também. Eu pensei que era na clave de fá mesmo. Não, clave de sol. Só que para mim, por instrumento mi bemol, a clave de fá fica fácil. Entendi. Porque na linha ali que está escrito na quarta linha, fá, eu tiro a clave de sol, a clave de fá, na minha cabeça eu ponho a clave de sol e mudo a armadura. Para mim ali é ré. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. É uma jogada cabeça... Ajuda num ponto e atrapalha no outro e tem que saber lidar. Tem que saber lidar. Caramba, meu. E aí os métodos então são em clave de sol? Todos. E é o mesmo método para todos os instrumentos. É a mesma publicação, o mesmo método. Não tem um método para sax barítono, um método para sax alto, um método para sax soprano. Não. É o mesmo. E o inário? O inário tem... O inário, porque eu sei que tem o inário de cor, eu só sei esse, eu nunca vi os outros. O inário tem o inário em si bemol e o inário em mi bemol. Ah, tá. Mas daí o sax tenor e o barítono estão lendo clave de fá também. Isso. Ou ele está escrito só já, clave de sol? Clave de fá. Clave de fá. Clave de fá. E aí agora, antes de a gente ir para a próxima questão aqui, lembra de deixar o seu like aí nesse vídeo, tá bom? Pessoal, muita gente me escreve, muita gente manda comentário no Instagram, comenta, mas o pessoal esquece de deixar o curtir aí no vídeo do YouTube ou mesmo no Spotify, quem está ouvindo pelo Spotify e se inscrever no canal aí para poder acompanhar, tá bom? Ô, Jean, e aí, cara, como que foi a sua história aí? Você começou no saxofone 10 anos, você morava lá em Tatuí ou não? Não, eu morava em Sorocaba, eu sou nascido em Sorocaba. É pertinho, né? Sorocaba está na metade daqui lá, mais ou menos. É, Sorocaba, da onde eu moro até o conservatório, dá 42 quilômetros. Ah, pertinho. É perto. Então, assim, meu pai é tatuiano, ele nasceu em Tatuí, e ele veio para Sorocaba, casou, e eu e minha irmã nascemos em Sorocaba. E o meu pai, ele é um músico, ele toca acordeon, mas ele não toca na igreja, ele toca de ouvido. Legal. E ele nunca teve esse, nunca, assim, conversei sobre ele, se ele não teve desejo, enfim, ele é um irmão comum na congregação, porque ele toca acordeon, os hinos em casa, né? Só na casa dele. Sim. E eu nunca na minha vida, confesso que não foi eu que falei, eu quero ser músico com essa idade, 9, 10 anos, né? Meu pai que me... Falou, você vai estudar. É, meu pai que me matriculou no conservatório de Tatuí. E o saxofone, eu digo que não fui eu que escolhi o saxofone, foi o saxofone que me escolheu. Porque meu pai, ele queria que eu tocasse piano. E por meu pai ter nascido em Tatuí... Ele foi lá para te inscrever no piano. Sim, mas espera lá. Ele não, na verdade, não foi isso. Na verdade, nós tínhamos, por meu pai ter nascido em Tatuí, nós tínhamos muitos familiares lá em Tatuí. Tinha tios, primos e tal. E volta e meia, meu pai estava pegando o carro dele, a gente ia lá visitar a família. E em uma certa ocasião, a gente passou na casa de uma prima em segundo grau do meu pai, cujo esposo dela, o professor Luiz Carlos Rodrigues, era professor de saxofone do conservatório. E em conversa com ela, ela falou que... Meu pai comentou que queria que eu ingressasse, venha matricular no conservatório no piano. Daí ela falou para o meu pai, olha, Jusueb, mas o piano é muito concorrido. Por que não escreve o Giancarlo no saxofone? O Luiz dá aula lá, o saxofone não tem uma procura como o piano. Então, eu digo que o saxofone me escolheu, porque meu pai foi lá, me inscreveu no saxofone e eu consegui ingressar. Isso foi em 89, né? E ele já comprou um saxofone para você? Não. Na verdade, ele... A gente contou meio com a ajuda de amigos, irmãos, na verdade, né? Tinha um irmão que me emprestava. Eu ia na casa desse irmão para eu estudar durante a semana, ele emprestava o saxofone. Mas você sabe, né, Ricardo? É difícil você não ter o instrumento, você vai depender do instrumento de uma pessoa, né? E daí meu pai... Nossa vida sempre foi muita luta do meu pai e tal. E meu pai foi comprar, procurou, conseguiu levantar um dinheiro para comprar um instrumento. E a primeira vez que ele foi para São Paulo para adquirir esse instrumento, ele ia comprar esse saxofone na casa Manon, ali perto da Praça da República. Ele foi assaltado. Levaram o talão de cheque dele, meteram a mão no bolso dele e levaram o talão de cheque dele e ele teve que voltar embora. Claro, ele voltou e assustou o cheque, né? Fez o bloqueio do talão de cheque, mas... Dali a um tempo o gerente do banco ligou para ele que tinham tentado comprar um carro com o cheque dele, mas estava assustado o cheque, não teve problema. Depois ele voltou e deu certo. Tomou cuidado ali e ficou esperto. É, ele tomou os cuidados dele lá e conseguiu adquirir esse instrumento. Daí, a partir dali, eu comecei a ter o instrumento para estudar na casa, né? Entendi. Foi assim que começou a minha história com o saxofone, saxofone alto, tá? Ah, saxofone alto. Foi, com o saxofone alto. Até porque o saxofone alto, eu sempre indico para os alunos que é o saxofone de entrada. Por quê? Porque ele é mais simples, entre aspas, né? Ele é mais tranquilo anatomicamente de você tocar. Chega vários alunos, por exemplo, eu dou aula na escola de música em alumínio, né? Alguns irmãos querem tocar soprano. Se tem um instrumento que é mais complicado para quem está começando é o soprano. Sax soprano é o sax reto. É, que os irmãos conhecem como sax reto, né? Não existe esse nome oficialmente? Não existe. É sax soprano. É uma nomenclatura da convivação. É sopranino, soprano. Sopranino, soprano, alto, tenor, barítono e baixo, né? Então é saxofone soprano reto, tá? E aquele curvadinho... Eu achei que era um nome oficial, sax reto. Não. Então, esse é o termo dos irmãos da congregação, né? Então, assim, o saxofone soprano, ele tem uma boquilha menor, a área de contato é menor. Então, e é difícil de você segurar com o braço, assim, que, né? Ele fica na parte reta, assim, né? E o sax alto é mais anatomicamente, mais fácil. Então, você inicia no alto. Depois de você ter uma experiência de alguns anos, não é pouco, é uns três, quatro anos, daí você pode conhecer o saxofone soprano, o tenor, o barítono, né? No Conservatório Itatui, por exemplo, tem a matéria de música de câmara. Então, vai lá com o professor, e daí o professor, ó, vamos pegar, você vai fazer soprano, você vai fazer tenor, você vai fazer barítono, então ele começa a ter esse contato com outros instrumentos. Ou mesmo tocar na banda sinfônica, outros instrumentos, aí que começa, e é importante esse contato. Diga-se de passagem, isso é importante conhecer todos os instrumentos da família. Daí sim, mas iniciar no instrumento, não. E é todo cara que toca saxofone, ele toca, ele consegue pegar e tocar todos, sair tocando assim, sai som. Entendi. Mas tocar... Porque tem as particularidades ali. É. Porque eu imagino que a mesma força que você vai pôr, que você vai usar na embocadura do barítono, não pode ser a do soprano. Não, não. Porque eu toco alto e barítono, eu tenho os dois instrumentos. Ah, tá. Se alguém me propor um cachê, um trabalho pra fazer pra soprano, acho que muito provavelmente declinarei. Primeiro que eu terei que emprestar um soprano, e segundo que eu vou ter que... Vamos supor que eu consiga um soprano. Eu vou ter que ficar um tempo bom ali fazendo nota longa, vendo os intervalos, fazendo arpejo pra... A escala é a mesma. A forma de embocadura é a mesma. Mas pra pegar uma intimidade. Como eu falei, eu toco alto e barítono. E o barítono tem sido ultimamente... O meu objeto de pesquisa eu tenho tocado mais. O alto eu tenho tocado só em aula e na igreja. Às vezes eu preciso tocar um pouco mais no alto, o som não tá 100%. Eu tenho que pegar um pouquinho, umas notas longas, acertar. Mesma coisa. Nas férias, eu deixo o barítono de lado. Quando eu voto no barítono, o som tá horrível. Entendeu? Então tem que... Aquela busca da sonoridade. É difícil você, quem toca os quatro, manter os quatro em alto nível. É possível? Sim. Perfeitamente possível. Mas todo dia ele tem que dar uma atenção em cada um dos instrumentos. Entendi. E agora você falou da boquilha de massa ou de metal, né? O que é as boquilhas de massa, de metal? Qual que é a diferença? Pode usar em qualquer uma, em qualquer lugar? Como que é? Não. Eu costumo falar que você precisa saber o local adequado e usar o material adequado pra cada ocasião. E nem toda a boquilha de massa, que é a Ibonite, né? Que é chamado. É adequado pra o estilo de música que você vai tocar. Por exemplo. Vai mudar o timbre. Vai mudar o timbre. Vai mudar a potência do som, por exemplo. Vamos falar de boquilha de Ibonite, por exemplo. Tem uma abertura maior, uma câmera mais propensa a ter uma projeção maior. Vou dar uma... Vou fazer uma analogia. Eu não vou fazer um... Vou correr, eu não vou fazer uma caminhada de terno e gravata. Da mesma forma, eu não vou perante um juiz, uma audiência, de bermuda, camisa regata e de chinelo de dedo. É a roupa adequada pra situação. Entendi. Eu não vou, por exemplo, tocar numa big band com uma boquilha mais adequada pro... Música clássica. E vice-versa. Porque depende de um timbre adequado pra você fazer. Imagine só. Você... Eu sou chamado pra fazer um cachê na USESP pra gente tocar... O quarto movimento da... Do quadro de uma exposição do Mussorgs, que é a orquestração do Ravel. O quarto movimento é o Velho Castelo, tem um solo de alto. Eu não vou aparecer com uma boquilha aberta ali, ou seja de massa ou de metal, porque o timbre não vai casar com as cordas, não vai casar com os demais naipers. Provavelmente, o maestro vai pedir pro inspetor da banda convoca a outra pessoa que se adeque àquela ocasião. Não tá timbrando aqui. Não tá timbrando. Mesma coisa se eu for fazer um trabalho na Big Band ou num grupo de choro, nem é a minha área. Eu não vou com a boquilha que eu tô acostumado a tocar, com a boquilha mais fechada, com um som mais escuro. Metal. É. É de metal? Não. Talvez uma boquilha de massa mesmo, mas com uma abertura que tenha uma proxão maior. A diferença na abertura. E na câmara também. Muitas vezes as pessoas pensam só na abertura. Não, é só abertura. A câmara também, a rampa dela, tudo isso faz uma diferença. Então, eu não vou tocar numa Big Band, por exemplo, com uma boquilha fechadinha, que o naipe de metais que tá atrás de mim, trompete e trombone, vai engolir. Vai me engolir. Entendeu? Então, tem que ter a boquilha e a palheta adequada pra aquela localização. Isso também se adequa à questão na orquestra da congregação. Certo? O ideal pra congregação seria qual? Uma boquilha de massa, classificada pro erudito clássico. As pessoas falam erudito, eu não gosto muito dessa terminologia, às vezes eu até uso ela, mas erudito dá uma impressão muito, como chama? Meio metido. Meio metido. E erudito é aquela pessoa que estuda. Então, assim, porque o jazz não é algo erudito? As pessoas estudam pra tocar jazz, porque o choro não é algo erudito. É uma área erudita, a pessoa estuda pra tocar choro. Então, fica meio... Soberbo. Soberbo. Mas, mundialmente falando, saxofone clássico, ou saxofone da música de concerto. Então, assim, o ambiente orquestral da congregação se encaixa mais no clássico, certo? Tem. Então, eu não posso usar uma boquilha que não vai equalizar com os instrumentos que nós temos na orquestra da congregação. Por mais que, às vezes, alguém membro da igreja que toque com uma boquilha de metal, ele fala, mas eu consigo o controle? É difícil a questão de timbrar, fazer essa equalização com os outros. A gente sempre faz esse teste quando a gente faz algum trabalho de demonstrar para os irmãos da igreja. Tem algum irmão aqui com uma boquilha inadequada? Alguma boquilha que não é adequada para o nosso contexto? Uma boquilha de metal ou uma boquilha um pouco mais aberta? Você, como voluntário, quer vir fazer uma experiência aqui? A gente leva alguma boquilha. Ele vem, acha o estrofe de um hino e toca. Toca. Tá, agora põe essa boquilha ou essa palheta, a gente leva a palheta também. Quando ele toca, os irmãos, oh, você percebe a diferença. É isso que tem que mostrar, né? É. Porque faz toda a diferença de a gente conseguir fazer a timbragem ali, o termo que a gente usa, a equalização, com os demais instrumentos, membros daquele conjunto orquestral ali. É muito importante isso. A palheta da mesma forma, né? É, a palheta, ela também tem acrílica e... Tem. Tem. Na congregação não se recomenda usar acrílica. É. O material que a congregação, que norteia agora, a orquestra da congregação, é o Manual de Orientação Orquestral, chamado DMOO, né? E ele orienta a questão de se usar palhetas de cana natural. Ali está chamado cana do reino, né? Que é uma planta chamada arundodonax, que dá no sul da França, tal. Parece uma cana de açúcar. Muitas pessoas falam, ah, palheta de bambu. Calma lá. Bambu é uma coisa, arundodonax é outra coisa, tá? São coisas distintas. Palheta de bambu não é um termo adequado. E mesmo as mais baratinhas vão ser feitas desse material? De arundodonax, sim. É. E... E a palheta acrílica, via de regra, ela tem um som mais estridente ou ela adequada para algum outro estilo de música. E é usado bastante? Ou não? Sim, é usado bastante. Eu estou perguntando assim, porque, por exemplo, o arco do violino inventaram a crina de nylon. Hum. Que sintético. Mas, cara, ninguém usa, porque é o péssimo. Entendi. Então, por isso que eu estou perguntando. É usado. É usado. Entendi. E dura quanto uma palheta? É uma pergunta meio subjetiva, porque depende de quanto a pessoa toca, depende de quanto, da forma de utilização dessa palheta. Mas a acrílica vai durar mais. A palheta acrílica vai durar mais. Ah, entendi. Entendeu? E ela vai gastando a de bambu? A de bambu não, a de... A de... É, bambu não, hein? A palheta de arundodonax, ou cana do reino, vamos falar assim. Elas são fibras unidas por uma manta de celulose. A gente não vê isso, né? Mas conforme vai tocando, ela vai vibrando. É igual um arame. Se você pegar e ficar torcendo, vai quebrar. Então, ela vai rompendo essa manta de celulose. Começa a vibrar. Começa a vibrar mais. Entendeu? Fica um som meio mais estridente. Fica meio... Como eu percebo, vai... A afinação vai caindo. Já aconteceu o caso de a gente fazer um trabalho e... Vamos afinar? Não afina de jeito nenhum, irmão. O músico, ou seja... Daí, vamos trocar. Às vezes, Deus prepara, a gente leva alguma palheta, né? E a gente troca. Afinal, resolveu. Entendeu? Então, vai percebendo que o som vai ficando mais estridente, vai ficando mais xoxo. Então, não tem algo objetivo. Dura tanto. Depende. Quando tem toca, se estuda quatro horas por dia, todo dia, é uma coisa, vai durar menos. Você pega só no culto, vai durar mais. É assim que vai. Entendi. Mas mais ou menos, para você, por exemplo, dura quanto? Geralmente, eu tenho... Quando eu compro uma... Ah, isso é importante reforçar. Fazer um... revezamento de palhetas. Eu compro uma caixa com 10. Então, eu numero uma a 10. Cada dia usa uma. Eu tenho que ter um período de descanso. Então, ali dura seis meses. Seis meses. Oito. E custa quanto uma caixa de palheta dessa? Uma caixa de alto está custando em volta de 320, 330 reais. Vem em 10. Vem em 10. E a caixa dura seis meses? É. Dura seis meses. Por aí. É uma média, tá? É, não é nada absurdo, assim como um encordoamento de violoncelo. É, né? Dura menos. Que custa 2.500 reais e vai durar sete meses, né? Seis meses. Eu pensei que era mais. Pensei que era mais caro. Ah, mas é caro, hein? Não, não. É caro. Não é um valor baixo, né? Porque se for pensar que um violino chinês custa 300 e pouco, né? Sim. É um violininho a cada seis meses. Entendi. O pessoal aluno geralmente às vezes dura 15 dias porque eles usam uma palheta só. Entendi. Entendeu? E também de acordo com o TOCA. Tem um pessoal que pega para estudar mesmo um pouquinho por dia. Mas todo dia a duração... Ou às vezes não tem muito cuidado com a palheta também. Tem tudo isso aí. Racha. E agora você estava falando da afinação, né? Na CCB e tal. Esse para mim é um dos maiores... Assim, eu acho que se a gente conseguisse resolver esse problema na congregação de todo mundo saber afinar o seu instrumento cara, já ia ficar... Já ia resolver 50%. É. O que que é o difícil ou só é que não é... Não está sendo explicado na maioria das vezes em como afinar? É difícil o cara saber afinar o saxofone dele? É um processo, Ricardo, na verdade. É um processo que teria que começar lá no grupo de estudos musicais. De percepção. de ouvir a referência no caso nosso é o órgão, né? Ouvir interiorizar aquele som tocar e perceber se está desafinado. Ali, percebendo você tem 50% de chances ou está baixo tal. Sim. Mas esse trabalho de percepção acaba sendo negligenciado. Acaba a gente não fazendo esse trabalho. De ensinar o cara a perceber. trabalhar a percepção que não é de um dia para um dia. E outra, é mais fácil você pegar e falar daqui, afina, dá na mão do cara e fala, vamos embora. Ou colocar um aparelhinho ali, afina, está certo, tudo certo. É um trabalho constante de percepção. Você tem que trabalhar a percepção. Cada um fazer isso, entendeu? O instrutor ou o professor, seja lá o que for, mostrar o caminho. É assim, ouve. O que eu percebo é o seguinte no nosso meio. Toca a referência, o músico já toca em cima. não ouviu. Não, nem ouviu. E eu já toco um monte junto, todo mundo, as cordas, o tuba, não ouviu. Ou fazer isso de tocar a referência, ouça. Se for o caso, até cantar, sente, vibrar, ou lá na caixa crâniana sua, agora toca. O que você percebe? Pode ser que no momento ele não perceba nada. Mas no decorrer do tempo, do aprendizado, ele vai ir desenvolvendo essa percepção. E daí vem o segundo problema. As pessoas acham que afinou o lá, resolveu. O saxofone é um instrumento que tem problemas como o outro qualquer. Tem notas que são mais baixas, tem notas que são mais altas, tem notas que são equilibradas. Cada um de vocês, vocês sabem quais são as notas do seu instrumento? Qual é alto? Qual é baixo? Mas daí ele tem que fazer na boquilhante. Não. Essa afinação? Você afina o lá. Que para, vamos falar, o instrumento, vamos falar o ar do diapasão 440. Sim, é. Para mim é o faz sustenido. Não esquece que é o meu instrumento de expositor. Afinei aquela nota, opa, ali só começou os meus problemas. Então, o saxofone, ele tem algumas questões. Por exemplo, o do sustenido médio, para mim é tudo solto, ele é baixo. Eu preciso corrigir. De que forma? É uma correção um pouco maior, corrigindo chaves. Eu aperto as chaves que não vai mudar de nota, mas ela vai subir a afinação daquela nota. O ré da segunda oitava, ele é alto. Eu abaixo ele apertando uma outra chave. Algumas, eu tenho que pensar na embocadura. Apertar um pouquinho mais ou soltar? Se está baixo, eu aperto um pouco mais. Ou pensar também na vocalização. a gente não trabalha isso. Mas a relação voz, que a gente chama de vocalização ou flexibilidade, está profundamente relacionada com o tocar instrumento. Então, pensar em fazer, como se eu vou fazer a voz aqui, para subir ou abaixar a afinação. É um trabalho que tem que ser feito também. Entenda isso aqui. Olha, está vendo aqui? Tem um trabalho que a gente faz só com a boquilha. Que não pode mudar a embocadura. Então, você toca a boquilha e fazendo dá para tocar uma música só na boquilha. Então, para entender como está relacionada a questão da vocalização no instrumento de soco. E é aí que a gente vai tentando acertar as outras notas. Entendeu? Afinei o lá. Agora as outras notas tem que subir e abaixar. Tem umas que estão afinadas. Tem umas que são muito baixas. Outro é meio baixo. Um pouquinho. Outro é muito alto. Então, ou correção com chaves ou com essa correção interna ou acertar aqui na embocadura. Entendi. E qual que é a maior dificuldade para o irmão lá da CCB para ele tocar o saxofone? O que é afinar? É tocar não vou dizer piano, mas é tocar assim num volume não tão forte? Eu diria, Ricardo, que os problemas são vários. Afinação é só a ponta do iceberg que você comentou. Mas, para mim, a primeira dificuldade, a primeira questão é a falta da referência adequada. O que é isso? Referência auditiva. Porque se você digita saxofone no YouTube, vai aparecer saxofone em toda sorte de música, em toda área. geralmente vai aparecer jazzista, a pessoa tocando música popular. Não aparece aquela sonoridade que a gente defende. Aí o cara pega dali, né? Entendeu? Agora eu queria mostrar aquele áudio para você. Como é que eu faço? Vamos pôr. Pode pôr aqui perto do microfone aí. Então eu queria... A questão da referência que eu falo, né? Eu queria botar esse áudio para vocês ouvirem. E isso está em algum lugar do YouTube? Tem no YouTube. A gente pode deixar o link também. dessa gravação aí que a gente está falando. Importante. O pessoal poder ouvir em casa também. Para a questão de referência. O saxofone, para começo da história, o saxofone ele é um instrumento versátil. O próprio criador, primeiro, uma coisa que eu acho que eu não falei. Quando ele concebeu o instrumento, qual que era a ideia dele conceber o instrumento? Ele queria um instrumento de sopro cuja sua voz se assemelhasse às cordas, porém, com mais força e intensidade. Era cordas que eles buscavam, a sonoridade. E ele conseguiu. Porém, o próprio criador, Adolf Sax, falava que o saxofone é um instrumento passível de mudar sua sonoridade ou manter a sua sonoridade. De modificar a sua sonoridade. De modo que o saxofone é um instrumento clássico. É um instrumento da música clássica. E antes de falar da referência que a gente já iniciou, existe um debate a respeito. Não, o saxofone não é instrumento de orquestra. O saxofone é da música popular porque aquela briga. Saxofone é um instrumento de orquestra, sim, inclusive isso por publicações. Tem um livro chamado Instrumentos de Orquestra do Roy Bennett. Inclusive é um instrumento que é pedido nos vestibulares das universidades. Onde o Roy Bennett fala, está lá o saxofone no meio da família das madeiras. E ele cita as obras que o saxofone está inserido na orquestração. Por exemplo, Bolero de Ravel tem um soprano e um tenor. Um que eu acho que já comentei aqui que é o quadro de uma exposição do Musforges. O quarto movimento, o Velho Castelo, o solo de alto. Vila Lobos, o Irapuru, colocou o soprano lá. Então tem. Puxa, mas eu fui assistir, vejo uma gravação da USESP tocando na Sala São Paulo e eu não vejo saxofone. Igual o arpa, você não vê toda vez. Porque quando o saxofone foi inventado, em 1846, o repertório anterior não tinha saxofone. Beethoven, Mozart, então todo esse repertório que a orquestra geralmente faz, não tem saxofone, é óbvio. Quando eles pegam esse repertório, americano em Paris, Gersh, eles contratam um cachê para fazer aquilo ali. Então o saxofone é de orquestra e começa por aí. Por que o saxofone é conhecido na música popular? Quando o saxofone falece, que eu comentei, ele quase cai no esquecimento. Ele era feito de cobre e em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. E os soldados aliados que desembarcam na Europa para a guerra, ao voltar, eles compram aquele saxofone a preço de sucata do cobre e levam de volta para os Estados Unidos e inserem esse instrumento nas bandas de baile da época. Isso está no livro O Saxofone, do Jean-Marie Landex. Então daí começa a inserir o saxofone nas bandas de baile que posteriormente esses grupos seriam a música que a gente comece hoje como jazz. Por isso que o saxofone é mais conhecido no jazz do que na música clássica. Certo? Voltando na questão da sonoridade. Ah, parênteses. O saxofone você encontra em tudo quanto é estilo musical. Você vai numa banda de rock e tem um saxo ali. Você vai num grupo de música sertaneja e tem um saxo e tem uma sonoridade específica. Sim, é. Você vai num grupo de choro e tem um saxo com aquela sonoridade específica. Não vai alguém com a música clássica tocar o choro que não é choro. Entendeu? E o saxofone da música de concerto da música clássica tem uma sonoridade específica que eu queria mostrar aqui uma referência que deveria ser o da congregação. Sim. Buscando esse pelo ambiente e essa sonoridade. Exatamente. Só pra vocês quem nos assiste terem uma ideia. E às vezes a gente põe esse áudio pras pessoas que não conhecem e pergunta que instrumentos estão tocando aqui? Flauta. Violino. Tem um violoncelo. pum, pum, fagote e tal. E o sargento fala não. Depois que termina um bom tempo do áudio a gente fala assim e se eu falar pra vocês que só tem saxofone aqui? Não, e detalhe quantos saxofones? Tem dois barítonos dois tenores dois altos e três sopranos. Então oito, nove, né? Dois, dois dois, quatro, seis nove 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 Quando a gente fala que só tem saxofone arregala o olho desse tamanho. Saxofone, sim é saxofone. Porque é a sonoridade que o Adolfo Sax buscava e é a sonoridade que deve ser seguida pra um ambiente orquestral que é o ambiente do grupo da congregação. Aí eu vou ler aqui porque fica mais fácil Começa daqui Tem um livro chamado Pra Refletir Pra Refletir Anota Pega o papel Paz o vídeo Exatamente Tem uma publicação um livro chamado A Arte de Tocar Saxofone de um pedagogo saxofonista chamado Larry Till Ele fala no prefácio é o primeiro texto que ele fala assim Vou ler porque é grande e fica mais fácil O saxofone tem sido por muitos anos vítima de uma popular concepção errônea de que é fácil de tocar Esta concepção poderia ser corrigida com o acréscimo de uma única palavra fácil de tocar mal É A produção de um som pseudo-musical mais o controle dos problemas de técnica envolvendo a execução de uma simples melodia pode ser realizado no saxofone sem o menor esforço do que ser feito com a maioria dos instrumentos de sopro Por quê? Aqui eu abro um parênteses As cordas tem um trabalho específico de arco Não é? Sim De corda solta técnica de mão esquerda Os bocais abelhinha Os saques não Olha, sai fácil o som aqui E daí o que acontece? Ele fala aqui O amador curioso Que não é nenhum erro ser curioso Imagine Muito pelo contrário Tem que ser curioso mesmo E disposto com uma tabela de dedilhado e um livro de instrução alimentar pode num período relativamente curto de tempo obter um rápido progresso O avanço desse tipo é decepcionante porque cria a impressão que o estudo sério é desnecessário e que o esforço de concentração não é requerido Então sai muito fácil o som E daí Opa! Sai uma musiquinha Tô tocando Não preciso Não preciso fazer mais nada Aqui tá tudo certo Já tô tocando saxofone Então tem um trabalho de respiração Inclusive o Amarildo tem um trabalho fantástico de respiração que a gente usa Eu uso com os meus alunos bastante O Amarildo esteve aqui Tem um trabalho de nota longa que ninguém quer fazer Para ali Montou o instrumento Respiração Segundo Nota longa Para você poder referenciar poder você melhorar a sonoridade Trabalhar Com a intimidade também Exatamente Exatamente O cara chega em casa Ele só pega no dia do culto E para tocar o zinho naquela hora Isso vai dificuldar muito Por que não conhece onde está afinado ou desafinado o instrumento Qual que são os problemas Porque não toca Não toca É importante a gente estar estudando E é importante a regularidade Sim Eu vejo alguns alunos meus por exemplo dou aula para ele por exemplo na segunda-feira passa o conteúdo segunda, terça segunda-tarde segunda, terça, quarta, quinta, sexta sábado, domingo na segunda de manhã tem aula tarde daí ele vai querer estudar Não resolve Eu falo para os meus alunos O que é estudar muito? É estudar todo dia Regularidade Não é estudar um dia oito horas É todo dia você pegar o seu instrumento A gente sabe que os nossos irmãos os músicos da nossa instituição religiosa da congregação cristã eles não trabalham com música Então é um irmão que é engenheiro que é mecânico que é pedreiro e não tem tempo de pegar estudar quatro horas o instrumento Não é isso que a gente fala Mas é pegar ali alguns minutos vinte, meia hora quarenta minutos de fazer umas notas longas tentar identificar onde estão as questões do instrumento fazer alguns exercícios de arpejo de escala toca hino e todo dia aquilo ali Isso vai fazer uma grande diferença porque você vai pegar intimidade com o instrumento e vai saber onde estão as questões para você corrigir Eu falo assim e se o e não é não pode começar a pensar em estudar começa a pensar em conseguir pegar o seu instrumento todos os dias tocar um hino que seja pode ser um hino um hininho um se você conseguir pegar todos os dias daqui uma semana dez dias você vai falar assim acho que eu vou pegar aquela lição vou fazer aquela escala ah eu vou pegar pô acho que dá para melhorar aqui você vai começar a ter vontade de fazer aqui tudo é hábito é porque você vai você vai vendo que primeiro se você pegar o seu instrumento todos os dias durante uma semana dez dias você vai se sentir muito melhor quando você tocar é ou não é? é como se fosse uma atividade física isso você se sente melhor sim e aí você não quer você começa a ter motivação para fazer mais acho que se eu fizer isso aqui agora vamos melhorar não aí você começa a se interessar por aqui exatamente mas aí o pessoal vai largando de lado quanto custa um saxofone Gê? depende muito do modelo do modelo quando você fala se é o soprano alto tenor barito da marca o mais barato de cada um o mais barato de cada um para o cara que vai começar por fora de preço vamos falar do alto é falar de instrumentos novos eu acredito que um instrumento chinês bem legalzinho que são os mais em contas novo acho que deve estar uns três e alguma coisa dois oitocentos eu tomei por fora de preço mas acho que é isso mas encontro instrumentos usados num valor mais acessível teve aluno meu que comprou um instrumento até razoavelmente bom por dois mil reais dois mil e pouco daí o valor superior aí vai de quarenta cinquenta mil reais é daí e os saxofones tops hoje eles são o que? são da onde? são de alguma fábrica? sim os saxofones tops são ou é Selmer ou é Buffet ou Yamaha ou é Anagisawa não sai muito fora desses quatro agora não estou esquecendo nenhum o material sempre é o mesmo ou não tem uns assim que claro é de cobre o outro é banho de prata outro é de prata e assim vai mudando então o instrumento conforme o banho o acabamento vai ser muito mais caro qual que é a manutenção do saxofone que o pessoal eu falo da CCB aqui porque a maioria do pessoal é da CCB que vai seguindo vai compartilhando então é legal passar essas dicas o que o pessoal tem que fazer tomar cuidado verificar trocar que manutenção que eles precisam fazer pra pra ficar com o instrumento em dia primeiro e primordial é limpeza né precisa né lógico porque senão fica aquele instrumento fedido que eu já vi que você sentar perto é terrível deixa eu contar uma 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 um episódio aqui né primeiro tocou não tenha pressa de sair da igreja enxuga a palheta enxuga a boquilha guarda tudo certinho você vai gastar um minuto ou dois ali né no máximo o irmão que vai te saudar no final ele vai te esperar pode ficar tranquilo né e daí uma vez por semana lavar a boquilha lavar a boquilha lavar a boquilha compra uma escovinha infantil sem a palheta sem a palheta e com detergente a palheta não pode molhar essa de não tem necessidade não é que não pode molhar não tem necessidade né entendi só dá uma enxugadinha de leve e a boquilha compra uma escovinha infantil dental e dá uma lavadinha detergente lento e só agora vem o episódio já seguiu chega casos de chamar um músico assim vamos trocar essa palheta ele tirou a abraçadeira da palheta a palheta estava colada na boquilha fazia ó sujeira muito suja boquilhas que estavam brancas de sujeira né eu falei você vai fazer o seguinte nessa boquilha era boquilha boa né mas não tinha uma higiene adequada ó pra ter uma ideia escovar os dentes antes de tocar sim claro é a gravidade de uma mordida humana em termos de contaminação é muito maior do que você tomar de gravidade de contaminação de tomar uma facada de tomar uma facada é a faca está contaminada a mordida a boca da gente é cheia de bactérias bactérias e micróbios então a boquilha a palheta estava grudada ali e esse outro caso a palheta estava a boquilha estava encrustada de branco então eu pedi pra ele colocar num num recipiente com vinagre e bicarbonato soltou aquilo ali e limpou a boquilha mas se fizer isso toda semana lavar e enxugar depois se toca não tem esse problema com relação a escovar o dente sim vai tocar escovar o dente porque tem coisinhas que vão indo ali pra dentro e vai sujando o instrumento sempre que eu vou que Deus dá a oportunidade de estar em ensaio em São Paulo por exemplo que o ensaio antecede ao culto eu tenho a minha escova de dente e minha creme dental acabou o ensaio e depois eu vou pro culto eu vou lá no banheiro da igreja faço a higienização e toco porque muitas das vezes eu percebo que ah outra coisa tem irmãos que levam aquela balinha no bolso do pai e topa irmão vai uma balinha e docicar a boca você vai jogar um monte de açúcar dentro do instrumento isso aí vai danificar a sapatilha o próprio instrumento vai ficar muito a sapatilha é o que vai na sapatilha é o que veda as chaminés isso tem os furos que chamam chaminés e a sapatilha vai na chave ela veda quando ela fecha isso aí tem uma manutenção tem uma manutenção opa ela vai ressecando sim ela assim o luthier que vai falar se precisa trocar ou não ela vai ressecando então assim mas uma manutenção periódica cara um ano um ano e meio tem que levar no luthier eu não me arrisco eu mexendo no instrumento eu não tenho curso de luthier eu não gosto disso entendeu prefiro eu levar no luthier de confiança e fazer esse trabalho pra mim às vezes não precisa trocar nada é só um ajuste porque ele vai mudando ali conforme o tempo por favor não deixar instrumento dentro de carro nossa entendeu porque às vezes deixa o instrumento dentro do carro no sol aquele sol essa sapatilha aí é sapatilha é sapatilha ela é de que material é couro né mas daí é colado com uma cola que com o sol aquela cola vai amolecer ela vai ceder vai ressequer tudo então assim não deixar dentro do carro no sol isso aí não pode entendi e a cada um ano um ano e meio dois no máximo levar num luthier de confiança pra fazer o ajuste e tem bastante luthier assim de de sax ou não tem bastante luthier tem que são de confiança claro peça uma uma indicação de alguém hoje na internet também né se procurando sim eu gosto sempre da indicação de um professor uma indicação de algum irmão amigo a quem conhece que conhece o trabalho e tal porque a gente vê algumas coisas também que eu fico meio eu olho assim né hoje na internet você vê um monte de coisas né principalmente a questão de de aulas né então eu estava pensando aqui não pode ter sido o sax o Adolf é Adolf né Adolf sax Adolf sax ter copiado um pouquinho o clarinete o clarone veio alguma inspiração daí é possível que sim porque ele fez algumas modificações nos instrumentos do sopro inclusive no clarone ele fez modificações né no clarinete ele fez modificações se eu não me engano também o eufônio é um instrumento criado pelo Adolf sax ah é sim então alguns historiadores falam que ele colocou uma boquilha de clarone num offclade o que é offclade como que eu vou explicar o Afrique tem um instrumento antigo que não tem mais de metal que é com bocal tem sapatilhas igual de saxofone só que é um bocal ele é um instrumento que não sai pra cima o bocal a campana dele sai pra cima então ele deve ter se inspirado num offclade colocando uma boquilha de clarone entendeu entendi é porque e a palheta do a palheta do clarinete é parecida ou não tem nada a ver tem medida diferente né é uma palheta é o mesmo material tem o mesmo tipo de produção mas porém tem medidas diferentes porque a boquilha tem os tamanhos diferentes né entendi pra você entender por exemplo entre um clarinete e um saxofone soprano a palheta do clarinete ela é mais estreita que a do soprano ah tá entendeu e é tudo palheta simples né tudo palheta simples tá o que que é o mais difícil pro cara aprender o saxofone o que que é o mais difícil pra ele quando ele tá começando a aprender no caso do saxofone clássico né acho que o mais difícil é você entender aquela questão da vocalização que eu falei o saxofone é um instrumento cônico significa que aqui em cima ele tem um calibre lá e maior então a forma que você pensa no soprano grave no médio e no agudo é diferente quando a gente a gente começa com a mão esquerda primeiro sol, la, si, do numa região do instrumento depois a gente passa pra mão direita conforme vai indo pro grave você tem que pensar de uma forma diferente abrindo mais a cavidade oral aqui pra chegar nos graves e apoiar um pouco mais a coluna de ar alguns alunos conseguem com facilidade outros não entendi então no meu ponto de vista essa é uma das dificuldades talvez a maior e quando ele vai passar pra segunda ou oitava essa quebra da acústica que existe desse do da mão esquerda pro ré agudo porque aqui tá vibrando só até aqui depois aqui pum tudo também é uma questão que tem que ser muito trabalhada pra não ficar porque tem que mudar aqui na boca não muda aqui na área externa em boca dura não ah não muda é aqui ó porque você fechou tudo e pensar ah tem que ser aqui como se fosse entonar porque se você faz assim sem pensar vai sair um harmônico da nota então e essa pra mim no meu ponto de vista eu acredito que é uma das maiores dificuldades pra quem tá começando como disse tem alunos que parece que nascem prontos eles fazem isso com maior facilidade tem alunos que tem uma dificuldade imensa pra fazer essa passagem então daí tem que trabalhar aquilo ali você tava explicando lá né antes de a gente começar a gravar eu achei isso isso muito legal o saxofone toca tudo na clave de sol aprende-se universalmente sim em qualquer lugar do mundo o método em clave de sol independente do instrumento desde o baixo barito no tenor passando pelo alto soprano e sopranino clave de sol são transpositores e os graves transpositores de oitava porém na congregação nós a parte de tenor e baixo né porque nossos inários estão inscritos em soprano contra alto tenor e baixo estão na clave de fá então a gente precisa ter essa leitura da clave de fá pra fazer essas vozes né coisa que a gente viu no método clave de sol e no inário daí a gente precisa fazer essa essa leitura na clave de fá né antigamente pros mais antigos sabem que não existia o inário em si bemol e mi bemol não existia o inário transportado era só inário em do antes de 2002 era um inário só pra tudo daí em 2002 ainda no inário 4 é começaram a ter os inários em si bemol e mi bemol e passou pro inário 5 mi bemol e si bemol mesma coisa então e eu é legal falar isso explicar isso pro pessoal que que não é profissional que não toca fora assim que por exemplo quando você vai lá fazer a sua parte ah num cachê numa orquestra ela já tá escrita sim né sim não é ah vou chegar lá tá eu tenho que transpor né geralmente tá tudo sempre já escrito na altura do instrumento certinho né a partitura já tá transposta é só tocar o que tá escrito como num método já tá escrito no que tem que soar dentro do grupo e o barítono que é a sua especialidade aí né já eu tive a impressão já de perceber as vezes que o barítono eu não sei se eu não sei se eu não sei te dizer tecnicamente o que que é mas a minha impressão que eu tenho que as vezes ele tá querendo fazer uma oitava abaixo mas daí ele não tem aquela nota que ele alcança e aí fica meio ele tá nessa altura e de repente ele tem uma muito que ele não tem mais daí ele tem que dar ela pra cima e voltar de novo o pessoal faz isso ou não é é não é isso mesmo na congregação a grande maioria né dos músicos que tocam esse instrumento eles fazem dessa forma e é e é isso mesmo não não é pra fazer não é pra fazer até porque os instrumentos eles são classificados de acordo com as vozes certo vamos lembrar o seguinte nós temos um inário que tem quatro vozes porém a quarta voz que é a voz do baixo quando a tuba toca aquilo ali ela tá soando uma oitava abaixo ponto entendeu só que o que tá escrito ali eufônio fagote violoncelo saxofono e barito toca o que tá escrito porque ele vai fazer a ponte ali entre o baixo profundo da tuba e os tenores viola trombone saxofono e tenor e daí alguns por por desconhecimento né querem fazer uma oitava é igual o violino que quer fazer uma oitava é fazem uma oitava abaixo isso chama-se alternância de oitava popularmente na congregação se chama-se de ping-pong né porque pula 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 então assim você tá escutando de repente vai rivol é muda o sentido da melodia da voz do baixo entendeu se você tem uma um intervalo descendente ele precisa que seja descendente tem né mas daí aquela nota não chega daí o instrumentista o músico do saxofono joga uma oitava acima daí ele inverte o intervalo que os demais estão fazendo então assim precisa ter uma consciência que o nosso instrumento ele faz a voz do baixo natural não é à toa que o saxofone chama-se saxofone barítono ele tem que cumprir aquela função ali só que daí vai querer fazer no grave junto com as tubas e falta voz não é voz perdão falta a nota pra algumas notas chegar pra ficar como a tuba e é tão importante eu acho tão bonito o saxofone tá fazendo aquela ponte porque preenche a harmonia não fica uma harmonia vazia fica preenchendo fazendo aquela ponte e vamos lá o objetivo também não é aparecer o meu instrumento é um todo tem uma esse é o ponto crucial se todo mundo entendesse já melhorava os outros 50% então eu tendo como um elemento ali que compõe aquele grupo grande e eu entender isso que a minha função é essa usando a parte da palavra onde Paulo falava assim onde fica a orelha se a orelha quiser fazer o olho ou se o olho quiser ser orelha não eu quero ser pé em Coríntios ele fala isso é a mesma coisa eu sou barítono opa louvado seja Deus eu sou barítono vou fazer a minha função aqui eu não quero ser tuba entendeu a minha função é aqui então cada um cumprindo a sua função estaria resolvido como você dizia e pra você que quer tocar assim muda pra tuba compra uma tuba e faz desse jeito e o Kennedy Kennedy deixou o sax famoso ou não? deixou porque ele na música pop sim com certeza porque inclusive as pessoas que não conhecem a gente você toca sax que instrumento você toca? que instrumento você toca? toca sax ah igual o Kennedy Kennedy foi uma pessoa que popularizou o saxofone dentro da sua área dessa música pop que tem o seu valor super legal e eu acho bacana o trabalho que ele faz mas a gente quando fala saxofone ele se associa ao Kennedy inevitavelmente é igual o violino André Rie o André Rie nossa é gostoso de ver e tem gente que tem músicos profissionais de orquestra que querem porcaria eu falo cara eu não acho eu não gosto daquele tipo de produção eu não pagaria pra ir assistir eu não curto mas cara eu admiro demais o cara faturar milhões de dólares por ano com violino é a mesma coisa do Kennedy igual o Kennedy mesma coisa ele teve um trabalho ele foi pra uma área e ele foi muito feliz naquilo ali e é um trabalho louvável acho bacana é a mesma história sua não é algo que eu tenho CD pra ficar ouvindo no carro sim eu também é exatamente mas eu curto e tiro o chapéu pelo trabalho que ele tem e você fez bastante cachê de casamento? não não você não tocava? não pra dizer que eu nunca toquei em casamento porque antigamente o cara devia ser devia ser de praxe essa nunca foi minha praia assim tocar em casamento mas já toquei em casamento em grupos grandes por exemplo uma vez montaram a noiva queria uma big band no casamento e daí montaram a big band me chamaram pra fazer barítono a gente foi lá tocar sem problema nenhum então eu cheguei a tocar em casamento mas não sozinho foi lá em Tatuí esse casamento? não acho que foi em um foi aqui em Itu salto eu vi uma vez o pessoal falando que montou uma banda pra fazer um casamento legal e case do saxofone antigamente a gente sempre via aquele casezinho pretinho sempre igual tem inovações nessa área hoje como é que é? porque o violino também antes a gente só via aquele estojinho sempre tudo igual mas hoje agora fibra de carbono fibra de vidro isso e aquilo como que tá no saxofone tem pra todos tem pra todos imagino que barítono você vai deixando cada vez maior o case é muito hoje tem muita opção né Ricardo tem o estojo que vem com o instrumento que é um estojo que protege é simples que a importância é proteger o seu instrumento começa por aí mas depende se ele é funcional aí que é o problema geralmente o estojo que vem com o instrumento ele é funcional protege mas é pesado então eu preciso de um instrumento um pouco mais leve o barítono mesmo o estojo original do meu instrumento não cabe no porta-mala do meu carro entendeu então eu dependi de comprar um instrumento do formato do instrumento um pouco menor pra colocar no porta-mala do carro funcional protege não muito né mas tem que tomar cuidado dá pra carregar dá pra carregar tanto é que eu tive um episódio meio chato que uma vez eu tava chegando pro ensaio e ele é de atirar cola como uma mochilância eu fui tirar ele daqui escapou desse ombro aqui e foi no chão entortou a campana pra baixo assim teve que levar pra desentortar foi um custo e dói não só no bolso mas bateu mas tem outros instrumentos eu no futuro porque olha só tem as histórias né eu já consegui viajar com o quarteto três quatro vezes pra fora do país então é avião a primeira vez foi pro Uruguai e eu despachei o estojão parece um caixãozão despachei o avião pela pela companhia despachei mas com o coração na mão porque os caras não tem dó né é eu travei todas as chaves fechadas coloquei um plástico bolha porque as vezes ele tem um joguinho dentro do estojo travar ou você que foi lá e prendeu de alguma maneira as chaves elas são abertas né é então daí eu coloco de EVA um calcinho deixa tudo fechadinho calcei todas elas deixei as chaves todas fechadas legal coloquei no próximo bolho tirei o joguinho ali do estojo fechei comprei fiz uma caixa de isopor coloquei dentro coloquei plástico bolha e os adesivos de frágil cheguei lá na companhia e nós tinha já pesquisado nós do quarteto os amigos me ajudaram pesquisado que como que tinha que fazer né a moça do check-in falou nós não podemos despachar instrumento mas porque tá aqui ó da NAC pode despachar não tava querendo que a gente fosse na chinaduana tem que dar baixa no instrumento no Brasil pra dar lá em Montevidéu chegar falei não tá aqui ó tinha que pagar tinha um trâmite daí nós insistimos trouxemos só porque nós levamos documento entendeu da NAC e tudo daí despachou daí falei cuidado é frágil não puseram na esteira levaram na mão beleza mas viu dentro do avião com o coração na mão né quando chegam no aeroporto e todo mundo despachou o soprano alto tenor eles entraram porque são estojos menores o tenor também com aqueles estojos do formato do instrumento foi tranquilo naquela época 2012 não sei hoje quando a gente chegou em Montevidéu o aeroporto todo envidraçado assim e eu corri assim pra ver tinha duas carretinhas a primeira carretinha cheia de mala e o segundo só o barito na carretinha põe direito isso aí pelo amor de Deus da segunda vez a gente foi pra Argentina e eu emprestei uma capa pra embarcar com o barito até então podia agora é bem rígido na questão da dimensão e eu consegui embarcar na ida e na volta tranquilo mas pagou nada com bagagem de mão mas daí você pôs aonde em cima e coube ali coube 2012 foi mas cuidado que era uma capinha então qualquer coisinha batia foi com cuidado quando nós fomos pro México foi do mesmo jeito você levou na capinha né emprestei num amigo meu e tinha uma conexão no Panamá no Panamá não tranquilo na ida foi de boa tem a conexão vai e volta quando voltou cheio de brasileirada no Panamá tem um shopping dentro do de uma um free shopping free shopping né é duty free né que fala enorme é gigante e a brasileirada volta com a sacola cheia aí quiseram falar o tamanho desse negócio beleza e nós não fomos chamados pelo primeiro pra embarcar fomos a segunda chamada quando a gente entrou tava lotado ia com o barito na mão putz e aí falei eu não vou despachar esse barito veio lá eu pus no chão aqui a comissária tem que despachar senão não vou não vou despachar não sei o que daí o Rafael que é um do sul rasteto falando espanhol sabe onde expuseram tem um armarinho que guarda a roupa dos comissários foi ali foi lá dentro foi lá no cantinho mas a gente brigou porque queriam despachar aí na capa não dá pra despachar meu amigo não tem condição tô pretendendo comprar um estojo que é mais resistente de fibra de carbono pra despachar quando eu precisar porque o caixão do barito não é ainda porque o caixão do instrumento é pesado naquela vez que nós somos no Uruguai o carro quando nós somos porque depois você chega lá no país você tem que ficar com aquela caixão lá os episódios vai lembrando os episódios que a gente passa perrengue bota perrengue nisso pra voltar pra voltar do lugar do hotel pro aeroporto chamamos um táxi um na frente nós três e o caixão aqui em cima assim tava assim atrás da caixa do táxi assim é difícil não tem condição e o preço do barítono mais barato a gente não falou hoje parece que eu vi uns barítonos de oito e pouco chineses tal parece eu sou meio tão por fora de preço assim mas acho que essa faixa eu vi oito e meio sete e meio essa faixa assim mais ou menos é puxado pra começar é bem puxado e o quarteto quarteto saxo do Brasil conta aí pra nós sobre esse trabalho então é um trabalho que começou em 2009 na verdade a gente já tinha uma ideia de montar quem são os integrantes então a primeira formação hoje os integrantes é o Rafael o Michael o Jonatas e eu no barito mas a primeira formação foi o Rafael no soprano o Michael no alto o André de Tapetininga que hoje ele é escrevente técnico judiciário e eu no barito a gente era pertencia ao naipe da banda da banda sinfônica do conservatório de Tatuí então a gente tava sempre ali vamos montar um quarto nós conversando vamos montar um quarteto vamos montar um quarteto só que monta ou desmonta não ensaia não sei o que e faz não tem tempo e tal até que surgiu o concurso em Curitiba do Rosa Mística em 2009 mesmo e não agora vamos né e a gente o edital ele era tinha que tocar uma música de livre escolha escolha e uma música brasileira e pra achar a música brasileira achava a música arranjo de música popular tal mas não achava a música erudita daí a gente precisava achar uma música pra fazer uma transcrição que soasse um quarteto clássico do saxofone achamos a valsa da dor do Vila-Lubos e a gente foi daqui lá pra esse concurso de carro né e era escrita pra corteiro o saxofone não a gente fez a transcrição eu não foi o Mike e o Rafael que fizeram essa transcrição se eu não me engano e a gente foi minha esposa grávida minha primeira filha de oito meses foi junto comigo somos dois carros né e a gente chegou lá aconteceu um episódio que eu precisei emprestar essa abençoada dessa capa que eu sempre emprestava é o Mike o Mike obrigado viu tem história graças a essa capa e eu tirei da caixa do barito e me pus na capa o instrumento e achei que tinha exposto tudo quando chega lá cadê a boquilha ai mano eu não passei a boquilha do estojo pra capa deixou no estojo ficou lá aqui em São Paulo e aí domingo vamos no shopping comprar uma boquilha mais em conta vamos fazer o que não sei o que e blá tem um amigo nosso que é o Rodrigo Capistrano professor da Embap acho que se eu não me engano a gente não conseguiu o contato sei que a gente falou com o pessoal do concurso e indicou uma pessoa que a partir então começou a ser meu amigo Adriano e ele morava do outro lado de Curitiba pegamos o carro nós fomos lá buscar e daí ele bom de conversa com o Adriano é instrumenta a boquilha toca no instrumento tal não sei o que e eu experimentando lá e o pessoal mandando mensagem pô vai começar aqui vai começar aqui voltei mas aquela correria cheguei não deu tempo nem aquecer Ricardo montei a boquilha toquei um pouquinho afinamos subimos no palco tocamos imagina a adrenalina sim atravessar Curitiba e voltar num celtinho nem doido o André deve ter quase morrido né e daí chegar lá montar e sair tocando vencemos o concurso mesmo uma boquilha que eu nunca tinha tocado naquela estresse e ali que surgiu a paleta você tinha trazido a paleta tinha trazido levado pra Curitiba então assim a partir ali o quarteto começou a engrenar então assim o trabalho quando a gente viu que a gente tinha a dificuldade de encontrar uma música brasileira de compositor brasileiro pra aquela formação aquele começou a ser o nosso objetivo a gente começou a buscar música encomendar de novos composidores fazer transcrição você conhece o Sonata em Ré do Carlos Gomes que o quarto movimento é o Burrico de Pau sim fizemos transcrição pro sax legal e ficou fantástico os quatro movimentos os quatro movimentos entendeu que legal eu acho que eu já ouvi uma gravação cara desse eu acho que a gente tinha no youtube isso aí eu acho que a gente postou então assim começou a ser o aquele objetivo do grupo entendeu inclusive eu trouxe aqui pra você um presente pra você uma gravação do quarteto maravilha e aqui o pessoal encontra os CDs aí sim é só entrar em contato no nosso instagram nosso facebook a gente envia aí os CDs sem problema nenhum legal e aí dessas seis peças tem no spotify também a gente não pôs aí no spotify não sei porquê mas a gente vai pôr seis obras aí das seis quatro foram escritas para nós legal entendeu então assim foi um trabalho muito legal bacana que a gente fez que a gente gravou em 2019 nos dez anos do quarteto estamos aí na estrada na luta o mundo é já tivemos aí em vários festivais Curitiba em Cali na Colômbia no México México Uruguai e vocês estão ativos com o quarteto ainda tocando fazendo trabalho fazendo trabalho que legal e tem mais quartetos no Brasil de saxofone assim que mantém trabalho tem os quartetos sim tem sei que vocês estavam aí sozinhos não é fácil você manter um quarteto não é porque no começo ele não dá dinheiro nenhum como até agora não está dando e dificilmente ele vai dar é mais pelo prazer e aí você marca o ensaio mas daí apareceu um cachê para mim vou ter que repor uma aula não vou poder ir então desmarca e aí começa esse tipo de coisa e para nós tem a dificuldade maior que eu estou em Sorocaba o Rafael está em Cesário Lange e o Jonatas e o Maicon estão em Araras putz Araras é longe daí então quando a gente ensaia surge um trampo a gente vai tocar em tal lugar assim assim então a gente marca um ensaio em Araras por exemplo vai eu e o Rafael daqui e fica o dia ensaiando ou várias horas ou vice-versa eles vêm para cá entendeu então a dificuldade da locomoção de a gente estar longe que é o maior impedimento a maior dificuldade para a gente entendi legal o Gia e para a gente ir indo para o final como que está sendo o seu trabalho de mestrado lá com na UFRJ você quer falar um pouquinho dessas das peças do trabalho que você está fazendo lá como é que é é bom o trabalho surgiu quando é é muito antigo na verdade o meu contato com o saxofone e barítono vem de longos anos como eu falei a sua formação é no barítono ou no alto? minha formação foi no alto eu me formei no alto no alto só que como eu comentei depois de um período que você está no conservatório você tem uma matéria que chama-se música de câmara e na época a gente montou um quarteto de alunos e caiu o barítono na minha mão usava o barítono da escola inclusive do conservatório e ali eu comecei me aplicar ali no instrumento depois a minha função dentro da banda é hoje como saxofone e barítono e é umas coisas que vão acontecendo que é tudo o caminho de Deus na verdade eu comecei como aluno na banda como bolsista e daí em 2009 2008 na verdade abriu o processo seletivo e o processo seletivo eles pediam que você tivesse uma declaração que você tivesse instrumento próprio e até então eu tocava o barítono da escola então se eu não tivesse o barítono ia ser o impedimento de eu entrar no processo seletivo da banda e foi um caminho assim de Deus assim que uma pessoa que tocava junto comigo ele conhecia um terceiro uma outra ó o fulano lá está vendendo o barítono dele mas lá atrás antes disso o barítono dele por que você não vai lá ver eu não vou lá ver não tenho dinheiro vou lá ver pra que só passar a vontade está pedindo x tá bom aí um tempo passou você não foi lá ver o barítono dele eu falei não fui aí ele baixou o preço não está conseguindo vender vai lá é um barítono bom vai lá tal não vou daí passou um tempo de novo passou o tempo olha ele não conseguiu vender você não foi lá aí eu vou lá fui sem dinheiro e levei meu alto minha ideia era de dar meu alto e o restante em dinheiro vai vir fui lá vi o barítono nossa maravilhei pelo instrumento fiquei maravilhado toquei tal desmontei o instrumento por um estojo e aí quanto você quer? quero tanto e eu deixei o instrumento no carro ó eu dou tanto sem ter dinheiro ah não dá não dá não dá e eu não sou a pessoa de ficar insistindo sabe é tanto é tanto peguei saí na hora que eu tava no portão viu eu faço portanto pra você ah beleza então é meu daí eu fui dar meus corre pra ver eu não conseguia dinheiro prestei da minha tia prestei da minha mãe prestei não sei do banco não fiz o seu o que e no fim não oferecia o alto pra ele continuei com o alto ficou com o alto então foi um caminho que Deus abriu assim que eu tenho esse instrumento hoje sabe sem ter condição e daí eu comecei essa pesquisa de obras brasileiras primeiro de obras eu gosto muito da formação sax e piano além do quarteto sax e piano é uma formação que eu adoro eu acho fantástico e eu comecei a comprar obras pra sax, barítono e piano mas porém obras de composores americanos europeus tal e eu comecei a pesquisar obras brasileiras não achavam não achavam não achavam não achavam não achavam você faz escritas para o sax e piano especificamente sax, barítono e piano achei uma na academia brasileira de música comprei chama-se três canções populares quase eruditas de Nestor de Holanda Cavalcante comprei e eu queria tocar ela mas eu não queria estrear ela sozinha dentro eu queria fazer um repertório só de música brasileira daí eu comecei a encomendar obras primeiro que eu falei foi uma pessoa que trabalha comigo o Hudson Nogueira da aula lá no Itatui inclusive encomendei uma obra para ele depois encomendei outra trabalha para outro compositor foi criando um repertóriozinho ali e eu tinha muito desejo de fazer o mestrado na UFRJ mestrado profissional em música e eu tenho contato com Pedro Bittencourt que é o meu orientador doutor Pedro ele sabia que eu tinha esse desejo até que um ano ele falou entrou em contato comigo já você vai fazer abrir o processo seletivo para o mestrado eu falei Pedro eu perdi a esperança de fazer porque eu vou ter que abrir mão de algumas coisas e tenho meu compromisso da família meus compromissos financeiros teria que abrir mão de muita coisa e financeiramente agora não posso não faz depois você vê o que faz me incentivou muito eu falei vou fazer e daí o processo na verdade o anteprojeto foi chama-se música brasileira para saxofone barítono e piano construção fomento e difusão do repertório e foi aprovado e através dessa de uma música só que eu tinha que eu achei hoje são 14 obras do repertório que tem entendeu e essa primeira obra só para piano e barítono só para barítono ou para quartezas barítono e piano esse repertório e a primeira obra essa que eu comprei eu gravei ela um vídeo está no youtube então inclusive eu gravei ela para o processo seletivo e eu mandei o link para o compositor que até então Nestor de Holanda Cavalcante ela é do Rio de Janeiro eu mandei para ele e ele fez mandou uma uma versão dedicada a mim e a Miriam que é a minha pianista dedicou a obra ela gostou tanto que dedicou a obra para mim então para isso não tem não tem dinheiro que pague acho que é muito satisfatório isso saber que vai ficar um legado de um repertório que não existia que eu pretendo gravá-lo já fiz a estreia de algumas horas obras no teatro lá de Tatuí em fevereiro e agora preciso estrear as outras é um trabalhinho para deixar tudo embaixo do dedo você já está encaminhando para o final estou encaminhando para o final ainda preciso fazer alguns um ou dois recitais para estrear todas as obras algumas já precisa estrear você vai estrear todas elas enquanto isso paralelamente estou escrevendo que para mim é a parte mais difícil escrever a gente que é aprendendo eu como músico tenho dificuldade de escrever tenho escrito algumas coisas sobre algumas obras que eu já toquei sobre o a experiência ali e são obras inéditas é diferente você ter uma obra que você ouve uma referência e você toca e já ouvi um monte de gente falando sobre e tudo mais então eu estou dando a minha interpretação de algo que ninguém tocar isso é fantástico nossa eu acho maravilhoso então está sendo uma experiência fora do normal o que eu descobri quando comecei a escrever sobre tudo esses detalhes é que eu tenho uma afeição sobre o saxofone barito antes de pensar em ser músico muito antes de pensar em ser músico porque eu lembro que meu pai ia congregar e a gente ia junto numa igreja em Sorocaba e tinha o saxofone barito você ficava ali viajando e daí eu e meu pai a gente sentava ali meio perto ficava torcendo para a tuba não aparecer para a gente ouvir direito saxofone barito e eu estava lembrando esses discos eu falei puxa vida é mesmo eu já gostava do instrumento desde antes de pensar em ser músico e de tocar saxofone entendeu então já tem uma história aí que inclusive eu vou escrever sobre isso na dissertação que a dissertação do mestrado profissional é isso você contar a sua experiência a sua vivência vale a pena eu mencionar sobre isso e aí você fazendo acabando concluindo o trabalho essas obras ficam disponíveis para o pessoal como é que é na verdade alguns compositores eles eles disponibilizam a obra por exemplo o Edmundo Vilani Cortes escreveu para mim três obras legal inclusive uma solo ela não vai porque na dissertação porque é focado em saxo barito de piano inclusive eu tive a grande honra o grande prazer ele teve foi feita uma homenagem para ele em tatuí eu toquei para ele isso aí ficou marcado então o Vilani é uma pessoa que ele disponibiliza as obras alguns compositores eles vivem disso então é uma forma de eu divulgar o trabalho por exemplo agora recentemente eu postei uma acho que foi ano passado eu postei uma obra que o Hudson me escreveu e um saxofonista já se interessou e já comprou então isso para mim também me satisfaz acho legal que eu estou fazendo é um círculo virtuoso eu penso quem toca se você toca alguém vai se interessar olha que legal vou escrever daí você daí ele escreve daí já toca e daí vai aumentando vai inspirando outras pessoas exatamente vai um ajudando o outro dando referência exatamente você mostrar o trabalho do compositor então o compositor ele alguns composidores eles o trabalho deles é vender o trabalho deles a obra deles então nada mais justo que eles e daí eu pretendo claro colocar o contato dos compositores na dissertação quem tiver interesse entra em contato e adquire a obra e também não é nada absurdo por certo não é não é para o cara comprar essas obras não é o mais custoso é você encomendar a obra isso é mais custoso mas a partir da hora que a obra já existe você adquirir a obra já composta ela não é tão cara legal o canal chama dicas para violinistas mas agora não é mais só violinistas que assistem aqui e qual que é a sua dica para o pessoal que dica que você deixa final para o pessoal sobre música sobre profissão sobre CCB o que você quer eu acho que as dicas elas já foram diluídas na conversa uma das dicas é aquela que eu falei que eu falei o texto do Larry Thiel então foca estude 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 mais um pouco estude estude e não pense que você sabe tudo sempre tem algo novo para você descobrir seja você sendo músico da congregação seja você sendo músico amador seja você sendo músico aluno sendo você profissional professor você tem que sempre buscar aquilo que sempre um pouco mais em se tratando de tocar na igreja a gente tem que sempre ter em mente que a música na igreja ela ela está permeada de algo muito mais profundo daquilo que a gente às vezes pensa eu acho que a música para Deus no caso ela tem que sair do profundo da alma não é tocar por hábito ou tocar porque está acostumado eu não quero generalizar mas a gente percebe que às vezes a gente acaba tocando no automático e eu me incluo nessa ou tocar por você por tocar por você senta ali você está habituado a fazer aquilo ali não senhor está aqui minha melhor colcheia senhor está aqui o meu melhor meu melhor som esse é para ti senhor o que eu consigo dar para ti é o meu melhor receba então assim é uma forma que eu tenho pensado muito nessa questão sabe refletido sobre isso bastante porque muitas vezes pela correria do dia a dia pela opressão da vida muitas vezes a gente acaba indo e tocando meio por automático porque o hino a gente está habituado a tocar sempre e esquece que tem uma profundidade ali que a gente não faz ideia é muito profundo e tem que sair do fundo da alma não adianta tá jóia Jean muito obrigado obrigado pela sua participação foi um prazer bater esse papo aqui com você conversar para mim com certeza levou muito conhecimento para o pessoal e estamos à disposição se precisar entrar em contato com a gente isso vamos deixar embaixo aqui as redes sociais Instagram Youtube Facebook e-mail também deixo à disposição depois o Instagram do grupo para o pessoal seguir e conhecer quem quiser adquirir o CD ou saber mais sobre as peças manda uma mensagem um e-mail para o dia que vai trocar uma ideia estamos abertos o meu prazer é poder ajudar estando ao meu alcance aqui eu tenho o maior prazer de disponibilizar uma atenção para quem precisa muito obrigado